Música Olá, sejam bem-vindos à Ocupação da Faculdade de Educação da UF. Nós somos o Pedagogia Ocupa e essas são as nossas regras. Música Então a gente já está passando por um momento político muito delicado e a gente se sente com medo. Tanto de uma repressão de pessoas que são contra a ocupação, contra do próprio governo. A universidade está de olhos fechados, sabe? Mas se é aquele que não quer ver, ela está ignorando o que vai durar pouquíssimo tempo, porque a universidade vai parar. Música A gente puxou uma assembleia, na verdade a gente teve um aulão sobre a PEC e nesse aulão houve a necessidade de fazer uma assembleia para debater isso. E que abriu para a votação e já pela manhã foi o máximo de votantes pela ocupação. Fomos no segundo curso da UF Niterói, a Ocupar. O primeiro foi o serviço social, depois foi a pedagogia. No mesmo dia e noite foi deflagrado a ocupação no Chifre, com três cursos. Ocupar é a duca, com certeza. Todas as noites a gente faz uma reunião, uma assembleia dos estudantes que estão ocupando e a gente traz muitas vezes textos, autores. A gente está estudando, a gente estudou a PEC e fora que o movimento de ocupação, que ele é nacional, ele é um momento de aprendizagem também. Não é um tipo de ato que ele está pronto, a gente está construindo junto. E para isso a gente precisa estudar, precisa conversar, a gente precisa dos professores também, para que a gente possa ter esse diálogo e continuar construindo a ocupação. Na nossa primeira assembleia geral, eu vou usar isso como exemplo, a gente recebeu o estudante secundarista. A gente tem recebido estudantes secundaristas quase que diariamente. Na verdade, eu acredito que a gente aprendeu com os estudantes secundaristas. A gente perdeu isso há muito tempo. O movimento estudante universitário perdeu esse gás há muito tempo e o movimento estudante secundarista veio mostrar para a gente que é possível. A gente está seguindo a rebarba do movimento secundarista. Eu acredito muito nisso. Ainda bem que a gente está aqui para aprender. E a proposta é ocupar tudo mesmo. E eu, enquanto estudante de pedagogia, sou do terceiro período, eu fico muito orgulhosa que dentro de uma universidade que é muito elitista, os dois primeiros cursos a ocuparem são o serviço social e a pedagogia, que são mais literariamente femininos, mais literariamente de pessoas pretas e trabalhadoras. Foi muito importante para mim estar participando disso e ver isso acontecer. Legenda Adriana Zanotto